Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia e estou aqui em mais um parte papo e hoje eu vou falar sobre mude, mas comece devagar, né? O que importa não é a velocidade, né? É o contínuo, é o sempre, sem pausa. Gente, nós já viemos com nossas crenças, nossas histórias, né? Então nós acreditamos em muitas coisas, então de repente a gente acorda, né? Literalmente, não só acordar, né? Quando a gente acorda de manhã, mas acorda pra vida, não tem esse termo? Acorda pra vida. E aí a gente começa a observar que nós estamos, parece que a gente está no lugar errado, né? Gente, parece que eu estou no lugar errado, parece que eu estou no trabalho errado, com a pessoa errada, não é nesse momento, parece que tem alguma coisa desfocada, parece que eu estou... Sabe quando você acorda e fala, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Então nós todos temos esses momentos, né? De consciência, né? De acordar pra certas coisas, né? Cada um com a sua situação, né? E vocês vão assimilar as situações que vocês estão vivendo, seja num trabalho de mudança que você quer, seja num relacionamento, seja de saúde, né? Do jeito de você viver a sua vida mais saudável e de diversas formas, né? A gente pode mudar, né? A gente sempre pra melhor, né? E mesmo que nós errarmos, né? Pelo menos a gente tentou e aprendeu e vai fazer diferente. Então tem um momento na nossa vida que a gente acorda, né? E aí, como é que eu faço pra fazer essas mudanças? Gente, não é assim de imediato, porque nós estamos acostumados com o mediatismo mesmo, com as soluções rápidas, né? Tudo tá muito acelerado hoje em dia, né? Tudo tá na nossa mão, né? Desde a alimentação até o relacionamento, tá na nossa mão assim, ó, num clique, não é verdade? Então a gente acha que as nossas mudanças têm que ser também assim, rápidas, né? De, sabe, de bate e pronto. E não, gente, porque nós... Imagina, né? No nosso decorrer, da nossa história, quantas coisas a gente aprendeu, né? Quantas verdades a gente assimilou, tanto de fora como a gente aqui dentro, né? Coisas nossas, nossos traumas, né? Nossas crenças, tudo, gente, se formou uma história, um mundo, universo. E como que a gente vai mudar isso assim, ó? Num clique não tem como, né? Então, até o nosso organismo, né? Ele já tá acostumado com o nosso modo de viver, né? Ele já tá acostumado, né? Ele já tá condicionado, né? Então, gente, o que eu posso falar sobre mudanças, né? É você começar devagar, né? Gradativo, né? Sem pausa, sem pressa. Pô, se conscientizou que tá num trabalho que não tá legal, peraí. Começa a pensar, né? Sobre aquilo, o que que ele me trouxe de bom, as experiências positivas, negativas. Será que eu mereço estar nesse lugar, né? Será que eu não estou me doando demais? Será que eu não estou me sobrecarregando demais? Deixando de viver minha vida? Ou se eu estou no relacionamento, será que eu estou sendo valorizado tanto que eu sou uma pessoa de valor? Será que eu estou sendo amada como eu estou me amando? Sabe, gente, fazer essas perguntas e começar a refletir a respeito disso. Com relação à minha saúde física, né? Será que eu tô me alimentando bem? O que que eu tô pondo no meu corpo, né? O que que eu tô pensando de negativo? Porque os nossos pensamentos repercutem no nosso organismo, né? Por isso que nós temos essas doenças físicas na maioria das vezes, né, gente? Fora a genética, vem tudo por conta desses nossos pensamentos, né? Nossas preocupações, né? Essas coisas da vida que a gente acaba levando muito a sério, até demais. E sendo que elas passam, né? Tudo passa, tanto o bem como o mal, né? Passa como uma tempestade, gente. Então, como que eu consigo mudar, assim, a minha vida, né? O meu modo de viver, as pessoas com quem eu me relaciono. Gente, é essa observação, sabe? Mais interior mesmo, sabe? De primeiro lugar, você, né? Como que eu estou neste momento, né? Tipo, saúde, mental, sabe? Essa ansiedade, como que eu tô, eu, eu? Quando que você começa a ver como é que você tá, você vê o que lá fora você tá fazendo, né? Tipo, de excesso de trabalho, um relacionamento abusivo, tóxico, uma vida muito sedentária. Você começa a ver que fala, poxa vida, quantas coisas eu tô fazendo aqui que não tá legal. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, é, fazer mudar, né? Fazer outras coisas. Ou eu mudo de emprego, eu vejo outro relacionamento, ou nenhum relacionamento. Às vezes eu fico sozinha, né? Pra eu poder saber quem sou eu, como que eu, o que que eu gosto, sabe? Me conhecer melhor. É porque a gente se conhece melhor quando a gente, né, tem esses momentos de solidão, né? Que a gente acha tão negativo, né? Às vezes, ai, tô na solidão. Gente, é um momento bom, né? Eu acho que, eu gosto do Batman, porque o Batman fala muito da caverna, né? Tipo, de entrar na caverna pra poder refletir, né? Eu acho que a gente tem nossos momentos de caverna, né? E aí, gente, é dessas sombras, né? As sombras, umas coisas sombrias. O Batman, não sei o que que eu tô falando do Batman, mas eu lembrei dele agora, né? E, tipo, tem essas coisas sombrias, né? Aquelas coisas que a gente tem. Então, só nós sozinhos que a gente consegue decifrar. Enfim, de entender. E aí, gente, a gente vai pra essas mudanças, gradativo, devagar, se conhecendo, se olhando, ver o que é melhor pra você, sabe? Você é a pessoa mais importante, você tem que ser feliz, não é uma maneira egoísta de viver, sabe? A gente pensa, ah, tô sendo muito egoísta de não fazer pro outro e tal. Mas se você não estiver bem, gente, se a sua energia não estiver plena, você não consegue agradar ninguém, nem ajudar ninguém, você tá só se desgastando, só agradando assim, sabe? Superficial. Você tá gastando sua energia. A sua energia vital, que é sua. Então, se você estiver bem, você vai tá transbordando pros outros, né? Então, não vai ser sacrifício, você não vai cobrar do outro porque você fez por ele, porque você fez por outro trabalho, porque ninguém te reconheceu no seu estudo, não sei, gente. Você não vai precisar de nada de fora, sabe? Você tá completo, você tá pleno, né? Então, eu acho é isso, gente. Vocês, a gente, né? Nós temos que buscar essa mudança, assim, a gradativa, cada dia, de uma maneira consciente, observando, sabe? Olhando, saindo de lugares, né? Saindo de pessoas. Gente, é isso. Devagar. E aí, o nosso corpo começa também a se organizar, a ficar mais equilibrado nas situações. E aí, a mudança vai ocorrendo. Quando você vai percebendo, né? Com o tempo, você fala, poxa, já não gosto mais disso, já não me sinto bem com o que aquela pessoa falou pra mim, já não me sinto bem no meu trabalho com certas coisas, ai, vou ver uma outra coisa, ai, sabe, eu comecei a ver um dom que eu tenho, ai, vou fazer um cobre legal. Você começa a ter novas sinapses, né? Novas conexões, né? O novo, né? O novo que a gente tem tanto medo, né? Que é essa transformação que dá esse medo do desconhecido. Que é esse o caminho, gente. A transformação, ela é desconhecida, traz medo, mas é a parte que a gente mais evolui, né? E muitas vezes trazem dor, viu? Nada é só, né, rosas, né? Tem coisas que nos trazem dor, mas é necessário a gente passar, né? Porque quando a gente olha a natureza, a gente vê, né, a borboleta, quando ela se forma, ela já foi uma lagarta, imagina o processo dela, a ossa, eu sempre gosto de falar dessas coisas, gente, porque pra mim é uma coisa muito misteriosa, muito de Deus, muito do universo, né? A gente tem que se atentar, né? Tudo que trouxe transformação pra natureza foi dolorido, né? Teve um momento de desconhecido, né? E aconteceu, e foi um bonito que aconteceu, né? Veio a beleza depois disso, né? Nossa, gente, imagina o parto, né? Aquela dor, né? Que a mãe sente, de repente, sai aquele bebezinho ali, maravilhoso, gente. É isso, né? Assim, isso é a vida, essa transformação, né? Esse é, é você se doar pra essa transformação, pra essa mudança, sabe? deixar fluir, deixar ir, deixar ser, deixar estar. Ai, gente, eu já tô romântica comigo mesmo, tá? E é isso, gente, vamos devagar, sem pressa, observando, se conhecendo, sabendo quem você é, se amando, se valorizando, tudo em você primeiro, tudo, tudo, tudo em você. E aí, gente, automaticamente, naturalmente, vai pro mundo, vai pras pessoas ao seu redor, vai pros seus relacionamentos, vai pros seus amigos, vai pro seu trabalho, e você vai ter uma frequência tão boa, que vai vir coisas boas, maravilhosas pra você também, vai vir ao seu encontro, as coisas que é, dessa natureza amorosa, sabe? Gente, então é isso, essa é a minha mensagem de hoje, se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam, comentem, para que o YouTube recomende este vídeo pra mais pessoas. E não se esqueçam que Deus está dentro de vocês, e vocês não estão sozinhos. Tchau. Tchau.